Fala galera, bom dia! Vocês estão bão? Mais uma vez estamos aqui, vou fazer um videozinho aqui rápido sobre a embreagem da Suzuki Burgman Carburada. É o mesmo procedimento para a maioria delas, mesmo padrão. Hoje eu resolvi desmontar para fazer a higienização, que precisa tirar as impurezas que ficam sujas dentro dela. A embreagem tem essa campana, eu tenho um vídeo que explica certinho, tenho vídeos também no YouTube, vários vídeos explicando certinho sobre como desmontar ela. Aqui eu só vou explicar um detalhe, vou explicar o detalhe da lubrificação, onde vai a graxa dentro do conjunto de embreagem. Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês, essa é a parte dos pratos. A correia, ela corre aqui dentro, conforme acelera que você tem o torque, ela faz esse movimento, sobe e desce, fazendo a correia subir ou descer. Quando você acelera a sua moto, ela trabalha aqui, quando você acelera, as polias primárias da frente, onde vai lá o conjunto, que tem os roletes, ele faz a correia subir lá e aqui ela faz a correia descer. Aí aqui ela abre e fecha. De acordo com a aceleração, vai mudando e isso aqui vai funcionando dessa forma. Aqui dentro é onde é feita a lubrificação. Aqui dentro temos um rolamento agulha, não sei se dá para focar. Vamos lá, vamos ver se foca lá dentro. Rolamento agulha, aqui vai um pouco de graxa também. E na ponta, do outro lado aqui, tem um outro rolamento também, porque esse não é o agulha, é um rolamento comum, que também pode apresentar problema com o tempo. Por isso que é bom estar sempre, a cada seis meses pelo menos, desmontar, limpar, higienizar, remover toda essa graxa velha que tiver, se é que tem ainda, e fazer o engraxamento novamente com a graxa para rolamentos. Beleza? Aí depois que você desmonta esse conjunto, esse conjunto eu vou mostrar como ele vem. Ele está montado dessa forma. Vem essa mola, aí vem essa câpla, vamos dizer assim, de proteção aqui da mola. Isso aqui vem aqui. Eu não vou pressionar aqui para não forçar em cima da minha bancadinha aqui. Desce, força ela até encaixar lá embaixo, tem um encaixe perfeito. Dentro do sistema aqui, que essa peça aqui, casa, vou mostrar sem a mola. Essa peça aqui, casa aqui dentro, tem um lado certo para encaixar. Vamos colocar como se estivesse com a mola, vamos encaixar ela. Ela encaixa perfeitamente aqui. fica desse jeito, aí vem a porca para finalizar, que fica desse outro ângulo, vocês vão ter uma visão melhor. Ela entra lá dentro, encaixa perfeitamente. Aí vem essa porca. Isso com a mola, pressionada lá dentro. Beleza? Essa aqui, se não me falha a memória, é 32. Essa porca. Para remover, eu não tenho essa chave. Eu utilizo a morsa. Eu trago essa parte na morsa. E eu torço o conjunto, consigo fazer a remoção dela, sem que haja necessidade da ferramenta apropriada. Aí aqui, essa parte, é onde eu falei para vocês. Essa aqui tem uma outra câncula que protege, onde encaixa a mola também. Ele é encaixado, você remove. Tem graxa pra caramba. Deixa aqui. Aí, ó. O meu conjunto já está lubrificado, então eu não vou fazer a desmontagem aqui. Aqui tem um pino. Tem um pino. Aqui tem outro pino. Ó. Tem outro pino. Ele fica encaixado aqui dentro. Tem uma cava, ele encaixa. E essa parte que encaixa aqui, é para justamente não deixar esse pino sair. Que é o que faz esse movimento. Olha lá. Olha lá o pino. Vocês conseguem ver o pino aí? Ó. Olha lá o pino subindo, descendo. Essas partes tem que estar bem lubrificado com graxa. Bem ajeitado, bem feito. Pra quê? Pra que tenha um bom funcionamento e não tenha desgaste prematuro do conjunto de embreagem. Estou passando essas dicas aí, porque eu teve um pessoal no grupo nosso, das Burgman, questionando, falando que não sabe onde vai a graxa, como que em graxa, qual que é a forma correta, que tipo de graxa a gente usa. Bom, eu costumo usar aquela graxa própria pra rolamentos, aquela azul. Mas tem uma variedade de graxas hoje no mercado, para rolamentos. Precisa ver o que que precisa ser feito. É uma parte que esquenta um pouco, esquenta um pouco. Entendeu? Aliás, toda parte que vai ter enrolamento normalmente esquenta, né? Devido ao alto giro, rotação. Então, hoje é somente a dica sobre a parte de lubrificação, como você faz pra lubrificar esse sistema. As minhas sapatas aqui ainda estão boas. Vocês conseguem ver, ó? Estão boas. O conjunto aqui tá muito bem ainda. Roda um bom tempo. Então, ainda não vai na cidade de substituição. Beleza? Só passando aí pra deixar uma dica. Um bom domingo. Deus abençoe a cada um. Um ótimo dia. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Antes de tudo, se inscreve. Deixa seu like. Ajude o nosso canal. Beleza? Forte abraço a todos. Deus abençoe sempre.